DEFESA MOLUSCO OSCIRICASCO Lula Molusco, desculpe, eu não te vi. Tá tudo bem? Com que tipo de baboseira inédita e mesmo assim totalmente previsível você estragou meu dia desta vez? Claro, eu só estou treinando os meus golpes de karatê. Eu tenho um treino de karatê pesado com a Seude mais tarde. E ela sempre diz, a gente nunca sabe que tipo estranho de gente estranha pode estar estranhamente escondida numa esquina estranha. Não é muita paranoia? Me desculpe, pensei que você fosse estranhamente uma pessoa estranha. Sabe, Lula Molusco, você deveria aprender a se defender. Não quer treinar com a gente? Bom... Não. Eu tenho coisa mais importante pra fazer. Tá legal, Lula Molusco. Passa lá mais tarde se mudar de ideia sobre o karatê. Não vou. Olá, tem alguém aí? Olá, você sabia que é falta de educação não responder? O que você tem? Algodão nos ouvidos? Eu vou embora daqui! Bob Esponja! Peraí, eu não entendi. Bob Esponja! Bob Esponja, abre logo! Lula Molusco? Depressa, Bob Esponja! O que foi, Lula Molusco? Você estava... certo! Eu estava? Sobre o quê? Sobre os perigos que se escondem em cada esquina. Lula Molusco, peça ao Gary. Lula Molusco! Puxa, esse seu susto está cada vez mais assustador, amigão! Lula Molusco! Bob Esponja, isso é sério! Eu fui atacado com violência! Não! Tem que me ensinar, Bob Esponja! Me ensine o caminho! O caminho do Karatinho! Não quer dizer Karate? Claro, é isso aí. Sim, você tem potencial, jovem aluno. Mas com o braço mole e essa saliência aqui nessa área, é claro que não será nada fácil. Não podemos começar logo com isso, Bob Esponja! Não, 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 não! Ai, quer dizer, não podemos começar... Não podemos começar logo com isso, Bob Esponja!